Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, 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 quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, 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 quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enxite da maré Quem está feliz faz os cinco, quem está feliz faz os cinco Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz faz os cinco